Continuando aqui no Parque dos Leões, né, após essa ferinha ter tentado comer a minha filmadora, nesse encontro aqui, muito bonito, não tem problema, olha a proximidade, ele quer a minha filmadora, eu sou a câmera. Aqui um pouquinho maiores, né, muito próximo, lindo, 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 e ali os brancos, ali os leões brancos, deitadinhos, maravilhosos. Olha isso, é uma experiência fantástica você ter acesso a esses animais.